E detalhes da operação da Delegacia de Investigações Gerais de Franca, agora pela manhã. Marcinha, três pessoas presas nessa operação, os detalhes só você sabe. Conta daquele jeito que só o balanço sabe contar, Marcia. Olha, Valentim, um jovem foi preso durante a operação, ele que é acusado de homicídio, esse crime que aconteceu no final do ano passado. Um homem e uma mulher também acabaram sendo levados para a Delegacia, os dois que teriam envolvimento com roubos aqui na cidade de Franca. Agora a gente vai acompanhar então, Valentim, as imagens dessa operação. Na primeira imagem a gente então vê, Valentim, o Franklin Nascimento Hartmann, ele que tem 19 anos. É esse jovem que é acusado de matar a tiros, Luciano da Silva Jr. e balear o amigo dele, o Ítalo Henrique Duarte, durante uma festa no Parque Universitário em Franca. Como eu disse, esse caso aconteceu em dezembro do ano passado. O Luciano tinha 18 anos e estava em uma festa na famosa Rua dos Bares, na lateral de uma faculdade. Em depoimento à polícia, o amigo dele, que sobreviveu, disse que começou uma confusão. Eles tentaram separar então a briga e foi nesse momento que uma pessoa sacou uma arma de fogo e disparou várias vezes. Essa pessoa seria o Franklin. Eu falei com ele agora pela manhã na delegacia. Vamos acompanhar o que ele disse sobre esse crime. Você assassinou uma pessoa? Por que isso aconteceu? Eu falei que tinha uma defesa mesmo, senão era para ser minha vida lá. Mas como que aconteceu para você se defender? Bem, bem. Como que aconteceu? Infelizmente. Olha, Valentim, o delegado Gabriel Tomás, que acompanhou então essa operação, falou sobre essa prisão. O Franklin acabou se envolvendo em uma briga em dezembro do ano passado e esse entreveiro aí resultou na morte de um e na quase morte de outra vítima. Em razão disso, foi instalado inquérito policial pela Adig, versando sobre tentativa de homicídio. E o Franklin foi intimado algumas vezes e não compareceu para dar a versão dele sobre os fatos. E em razão disso, já antecipando uma fuga dele aí, a gente representou pela prisão temporária dele. O Poder Judiciário acolheu a representação e se pediu o mandado. A gente já tentou dar cumprimento umas duas vezes nesse mandado e não conseguiu. Na data de hoje, a gente conseguiu localizar ele na casa da mãe dele. Ele estava dormindo também, chegou até a esconder debaixo da cama. Indagado sobre os fatos, ele invoca aí a excludente de instituição da legítima defesa. Porque ele havia sido agredido pelas vítimas e ele, para se defender, acabou atirando já que estava armado. Isso. No exercício da autodefesa dele, ele disse que várias pessoas juntaram ele aí para espancá-lo e ele acabou sacando arma de fogo e efetando disparos aí, desencadeando a morte de um e quase matou o outro. Ele vai ser ouvido ainda hoje? Qual vai ser o próximo passo? O próximo passo é interrogá-lo. E depois desse interrogatório, o inquérito policial vai ser concluído e remetido à justiça, para as providências de praxe. Olha, Valentim, a prisão desse rapaz aconteceu na casa da família dele, no Jardim Paulista, na região leste da cidade. No momento em que os investigadores chegaram no imóvel, ele tentou até se esconder embaixo da cama. Ele que foi surpreendido, estava dormindo, tentou se esconder embaixo da cama, mas não teve jeito. Foi levado então para a DIG, para a delegacia, onde conversou com a nossa equipe, disse que é de um ilegítima defesa, confessou então esse crime para o delegado responsável pelo caso. É claro que ele vai dar mais detalhes no decorrer do dia, durante depoimento. E o jeito dele, Valentim, muito tranquilo, dando risada, como se nada tivesse acontecido. Ele que permanece então lá na delegacia. Além dele, a polícia também realizou outras diligências no decorrer dessa operação. E um dos endereços foi então na região sul, no Jardim Aeroporto. A polícia chegou a encontrar, Valentim, em uma residência, várias porções de maconha, pendorfes, cocaínas, né? Pinos de cocaínas que já estavam prontos aí para serem comercializados. Máscaras faciais, essas máscaras que seriam usadas então pelos assaltantes que praticaram roubos aqui na cidade de Frank. Então todo esse material estava na casa de um homem, esse homem que tem envolvimento com assaltos. Além de tudo que foi apreendido, os policiais também encontraram um módulo de veículo. Esse módulo que eles usavam então para furtar ou roubar então veículos pela cidade. Então um vasto material foi encontrado nesse endereço do Jardim Aeroporto, numa casa. E este homem acabou sendo preso, não só pelo envolvimento com assaltos, mas também pelo tráfico de drogas, né? Diante da quantidade que foi apreendida então na casa dele. Além de 712 reais em dinheiro. Numa outra residência, Valentim, que seria então a residência da namorada do irmão dele, a polícia também encontrou cerca de 10.200 reais em dinheiro. Esse dinheiro estava escondido dentro de um pote, né? Estava guardado no armário da cozinha. Além disso, a polícia também apreendeu uma encomenda, né? Essa encomenda que seria aí três pacotes de pendorfes. Esses pendorfes que seriam então usados para armazenar cocaína. Além de celulares, 10 mil reais, como eu disse, e também drogas, Valentim. Uma mulher de 27 anos também foi presa. Ela que é a namorada deste outro homem suspeito também de praticar roubos na cidade. Então, no total dessa operação, três pessoas presas. Essa mulher de 27 anos, que é a namorada de um desses assaltantes, e o cunhado dela que também é envolvido com o roubo. E além também da prisão do Franklin. Franklin que acabou sendo preso e também levado para a delegacia, Valentim. O delegado conversou então com a nossa equipe, deu todos os detalhes então dessa operação. Além disso, eles também chegaram até uma adolescente, Valentim, no Jardim Santa Efigênia. Chegando na residência dele, esse menor confessou também a participação de pelo menos quatro roubos. Esse caso também está em andamento e a gente vai acompanhando aí os desdobramentos dessa operação. É com você. Olha, enche a tela com as imagens da operação. Agora, meio de nove, a Record acompanhando todos os detalhes. Márcia Maria, que foi até o local com imagens do nosso Claudinei da Fiel, Claudinei Perecin. Márcia, nesse caso, como você citou, esses bandidos, na casa de um deles, que seria inclusive assaltante, além de toda essa quantidade de drogas, tá aí os pinos já recheados com cocaína, tem ali outros tipos de entorpecentes, tem algumas pílulas ali também, né, alguns comprimidos, e a quantidade de dinheiro, né, muito dinheiro. Agora, Márcia, diferente de outras operações, nesse caso, tem duas máscaras ali, que podem ajudar as vítimas que estão em casa, é por isso, até que eu deixei a tela cheia, tá vendo, ó, máscaras que podem ajudar vítimas de assaltos em Franca e região nas últimas semanas, nos últimos dias, a falar, olha, o bandido mascarado usou essa máscara aqui pra me assaltar. E isso pode ajudar a aumentar a ficha, a capivara, desses criminosos e mantê-los na cadeia por um tempo ainda maior, hein, Márcia? Exatamente, Valentim. Então, esses dois homens, eles agiam, então, mascarados para não ser identificados, além de promover também o terror psicológico às vítimas. A gente sabe que aqui em Franca está tendo uma onda de roubos de veículos, já demos aqui vários casos no balanço geral. Então, a polícia aperta o cerco contra essas quadrilhas, contra esses criminosos e também contra a ação praticada. A gente viu agora nessa operação que esses dois homens, um que não foi localizado e a namorada dele acabou sendo preso, e este, que vai responder pelo tráfico de drogas e que também estava praticando assaltos, eles que usavam, então, desses artifícios para poder praticar, então, esses crimes. E até um módulo acabou sendo apreendido, o que caracteriza que esses homens estavam, então, empenhados em realizar mais assaltos aqui na cidade de Franca, tendo como alvo, Valentim, veículos. Mas é claro que tudo vai ficar a cargo da polícia, a polícia segue, então, investigando aí toda a dinâmica das ações dessas pessoas. Agora, com um preso, o delegado vai ouvi-lo no decorrer do dia para saber todos os detalhes de como eles agiam, como eles abordavam as vítimas, em que momento eles usavam essas máscaras. Então, são elementos que a polícia agora tem já em mãos, principalmente com o depoimento deste homem que foi preso, não só no tráfico, como também no roubo, para traçar aí essa linha de investigação e chegar aos demais envolvidos e, principalmente, no outro envolvido que não foi preso no dia de hoje. Quem acabou indo para trás das grades foi a namorada dele, que acabava, então, Valentim, armazenando drogas, dinheiros, entre outros objetos, na casa dela. É com você. Está aí, grande Márcia Maria, que acompanhou de perto esse caso. Eu vou pedir, mais uma vez, só a entrevista à Márcia cara a cara com o Franklin, que assassinou e confirmou ali para a polícia que ele assassinou e tirou a vida desse jovem no parque universitário, ele que é um dos presos nessa operação realizada agora pela manhã pela Diga em Franca. Tem entrevista no ponto? Mais uma vez, Márcia Maria cara a cara com o assassino no ar. Você assassinou uma pessoa? Por que isso aconteceu? Eu falei de uma defesa mesmo, se não era para ser minha vida lá. Mas como que aconteceu para você se defender? Bem, bem. Como que aconteceu? Felizmente. Está aí, alegando legítima defesa, a entrevista que você vê sempre com exclusividade em primeira mão, aqui na tela da Record. E aí, ah. É isso aí? O seguinte... E aí, ela vai pensar... Eu vou levar...